Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos aí com mais notícias agora do PS5 Pro, uma verdadeira bomba. Temos aí novidades relacionadas ao PS5 Pro, segundo o vazamento do próprio Tom Henderson, ele teria um maior poder de processamento e consequentemente ele faria um novo ray tracing para o qual o PS5 FAT é incapaz de fazê-lo. Então o ray tracing do PS5 Pro, segundo o Tom Henderson, seria a frente até mesmo das placas de vídeo atuais no PC. O que para mim soa até um pouco louco, já que antes era falado que o PS5 Pro teria cerca de 20 teraflops de potência. Agora já se fala que ele poderia fazer algo que as próprias placas de vídeo não podem. Mas bem, não se assustem aí, não fiquem muito entusiasmados, não estou dizendo que ele seria mais poderoso que as placas. Mas, é claro, ele teria uma otimização de hardware e também de software que fariam que isso fosse possível. Vamos falar a respeito disso tudo meus amigos, caso tu queira saber já vem deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, põe-se para não que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai uma dica rápida pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega evento, um mega sorteio, onde você gastando apenas 70 centavos, você concorre a dois PS5, um Xbox Series S ou, é claro, dinheirinho no seu Pix. Se tu ganhar o PS5, tu pode escolher 4 mil reais no Pix. Se tu ganhar o Xbox Series S, tu pode escolher 2 mil reais no Pix. Clica aí no primeiro comentário fixado e gastando apenas 70 centavos, você concorre a tudo isso, beleza? E bem, meus amigos, vamos falar sobre esse tema que é gigantesco. Prestem atenção no que eu estou dizendo, né? Tom Henderson vem falando há muito tempo sobre o PS5 Slim, tudo mais, tudo beleza. Mas agora, ele está falando de data de lançamento do PS5 Pro e está falando também sobre features, sobre o que esse PS5 Pro vai ser capaz de fazer. E olha isso daqui, ele que acertou o Projeto Q, ele que está vazando o PS5 Slim. Recentemente, a gente recebeu um documento lá do FTC, onde a Sony escreveu com canetinha assim, passou uma canetinha por cima, que não era pra vazar o PS5 Slim. Mas acabou sendo vazado, né? Porque os caras tiraram o Xerox e aí aparecia o que realmente estava no documento. Agora, meus amigos, depois de acertar tudo isso, o Tom Henderson vem com algumas informações muito boas. Olha aqui. Segundo o que foi falado, o mais provável é que o Pro Model do PS5, Mid-Gen Refresh, chegue no Holiday 24, exatamente. Que é um feriado que acontece aí, dia 24 de novembro. Olha o que eles estão dizendo. Então, ele já está dando uma data que o PS5 Pro seria lançado no mês de novembro, no dia 24. Pouco tempo depois, né? Do PS5 Slim, que chegaria em setembro, segundo o próprio Tom Henderson. E esse PS5, ele tem um melhoramento de desempenho de Ray Tracing com base em um arquivo de patente que o Tom Henderson conseguiu obter em suas mãos, né? Segundo o que ele falou, ele teria uma capacidade de hardware da AMD e esse daí seria um hardware que tem o codinome de Viola até o momento, né? Ele seria capaz, então, de emular o que as placas de vídeo mais poderosas, 4090, 4080, fazem em questão de Ray Tracing. Só que aí você para pra me perguntar, pô, Cádio, qual seria o poder desse PS5? Segundo o que foi falado anteriormente, agora já estamos falando de vazamentos anteriores, né? Esse PS5, ele teria cerca de 20 Teraflops de poder. Muito para um console. Lembrando que o console PS5 não chega, a Tufet não chega nem perto disso, né? Mas ele teria, então, cerca de 20 Teraflops de poder. E o mais impressionante é que esse PS5, ele teria, com esse poder inferior às placas de vídeo mais novas, porque a 4090, 4080 passaram isso daí há muito tempo, ele teria a capacidade, por causa do seu hardware, por causa da sua patente, por causa do seu software, de emular algo muito melhor, muito melhor do que o que está sendo visto. Segundo o que foi dito, né, pelo Tom Henderson, temos aí cinco codenomes para tecnologias que estão dentro do PS5 Pro. Viola, Sabin, Kraken, Sarlacc e Onkara. São todos os nomes de alguns personagens aí da cultura geek no mundo dos games que eles estão utilizando para esconder, né, essas novas features, né, esconder essas novas patentes. Mais impressionante ainda, meus amigos, é lembrar que até o momento, o Tom Henderson, ele foi claro em dizer que ele não tem todas as patentes em mãos e que a gente deve ter, durante essa semana, isso daí foi citado por ele, durante essa semana, mais informações relacionadas ao PS5 Pro. Sim, porque, segundo ele, existe um burburinho aí por detrás das cortinas que a Sony vai acabar revelando alguma coisa, e isso pode ser por causa de kits de desenvolvimento que estão sendo enviados para desenvolvedoras. Olha, cara, você ainda está tomando um tamanho tão grande, porque muitos jogadores estão deixando de comprar o PS5 agora por causa das especulações de PS5 novos agora no meio da geração. Eu mesmo estou criando aqui um grupo no WhatsApp que eu vou deixar aí na descrição para vocês, que são pessoas que estão interessadas no PS5 Pro ou no PS5 Slim para que vocês recebam o link das unidades disponíveis em pré-venda o mais rápido possível. Assim que estiverem disponíveis, vocês vão entrar aí na descrição e a gente vai enviar para vocês o link do PS5 Slim e do PS5 Pro, porque não tenham dúvida, vai se esgotar rapidamente, não vai ser algo que você vai conseguir comprar fácil. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o PS5 Fat, onde quem correu conseguiu pegar o console, quem não correu perdeu a chance e ficou sem. Então, olha, a gente tem que ficar de olho, porque, como eu disse, tem muitas pessoas que estão querendo comprar o PS5 Pro, mas esquecem que esse console vai vir a full price, ele deve sair lá nos Estados Unidos a 500 dólares, aqui ele vai chegar no mínimo a 5 mil reais, no mínimo, eu acredito. O PS5 Slim vai ser a 399 dólares, então ele deve chegar aqui a mais ou menos 3.999 reais. E, é claro, o PS5 Fat, ele está sendo vendido agora em algumas promoções por 3.500. Daqui a pouco ele vai começar a ser vendido por 3.250, 3.300. Então, é uma lógica básica que você tem que fazer. Quem quiser PS5 Slim, compra o Fat mesmo e paga mais barato agora. Agora, quem estiver, claro, sendo um entusiasta, aí espera pelo Pro e aí pega o Pro e o Pro até acabou, né? O hype aqui, da minha parte, é imenso pelo PS5 Slim. Eu sou contra consoles Pro, mas, ao mesmo tempo, vendo novas tecnologias, eu fico louco para ter isso em mãos e saber se isso daí está fazendo o que promete, né? A questão que a gente entra é essa. Vai fazer o que promete? É real? Tem base para ter um console Pro agora? Ou é realmente só uma forma deles ganharem mais dinheiro? Deles fazerem mais grana em cima do consumidor? Vai prejudicar quem tem o PS5 Fat? Eu acho que durante a geração do PS4 Pro, sim. Quem tinha PS4 Fat e PS4 Slim foram prejudicados. Então, resta a saber. Será que vai se repetir no PS5? Então, tudo isso aí a gente fica sabendo agora. Mas, independente disso tudo, essas afirmações do Tom Henderson são muito valiosas e creio eu que a gente deve ter, sim, novidades por volta dessa semana. E segundo o que foi falado aí, né? Mais recentemente, a gente poderia ter um evento para anunciar o PS5 Slim muito em breve. E eu acredito que caso eles venham anunciar, fazer um evento para o PS5 Slim, eles não vão deixar o PS5 Pro de fora. Eles vão anunciar também o console Pro. Tá beleza? Bem, meus amigos, comentem aí todas as novidades que eu trouxe para vocês, todas as informações. São vários e vários detalhes inacreditáveis a respeito do console mais poderoso já feito, pelo menos até o momento. Mas ele não foi feito ainda. Já imaginado. Tá beleza? Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pôr no canal e se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou, do alguém. Aquele abraço e... Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.